Olá, meus amigos, minhas amigas, aqueles e aquelas que acompanham o nosso canal do Norte de Minas, pelo Brasil, e eu sei que gente até pelo mundo também, porque recebi mensagens aí de grupos urbanos que estão fora, que acompanham e dizem, ó, eu fico sabendo de tudo que acontece na cidade através do seu canal, Pablo, a gente agradece, né, gente de Portugal, gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos, enfim, a nossa gratidão. Gente, e eu quero aqui prestar a minha solidariedade e também o meu apoio ao vereador Tony. É, o nome dele é Antônio Marcos, mais conhecido como Tony Macedo, do PTB, que parece ser aquela voz que clama no deserto. Eu até me sinto, porque jovem, né, muito jovem, e eu até me sinto um pouco parecido com ele, porque eu sei muito bem o que é lutar, às vezes sozinho, no meio de leões, né. E ele é um vereador extremamente atuante lá em Capitão Enéas. Inclusive, vocês vão ver alguns vídeos aí, de trechos da reunião, onde ele faz denúncias cabulosas. E a atual administração de Capitão Enéas é nitidamente claro que há, infelizmente, situações erradas acontecendo. Isso aí, o Ministério Público precisa agir rápido, porque numa das falas do Tony, ele, eu gostei que ele colocou o seguinte, como que você coloca um recepcionista ganha R$ 1.800 e um enfermeiro ganha R$ 1.400? Não que o recepcionista ou a recepcionista não mereça, mas é uma discrepância. O enfermeiro se expõe o tempo inteiro a, por exemplo, agora nós estamos na pandemia, ainda não acabou, a pegar uma Covid, morrer, e aí? Hoje, só em termos de comparação, até Nova Porteirinha, que é uma cidade que arrecada e é bem menor, paga R$ 2.000 e alguma coisa para seus enfermeiros. O Renalco paga em torno de R$ 4.000. Então, assim, tem alguma coisa aí errada, não tem prefeito. E os ataques continuam, né? Eles pegaram uma moça, que é uma pessoa de boa fé, a Kenia, não tem nada contra ela, e estão, assim, me colocando como racista. Só que eu convoco o povo de Capitão Enés, convoco especialmente o pessoal da comunidade Vigilante, de Santana da Serra, que me conhecem muito bem, que sabem do meu trabalho prestado aí com vocês. Quem sou eu, né, gente? Imagine eu, racista. Mas quando as palavras, aquela velha história, né? Um texto que é tirado fora do seu contexto, é só mais um pretexto. E o pretexto deles é o quê? É tirar o foco, tirar o foco da escolhebação, que é a prefeitura, que está a prefeitura. Então, aí eles já publicaram coisa no jornal, lá, né? O jornal, com certeza, paga pela prefeitura. Publicaram nota, não sei o quê, e vieram daqui de lá. Não, tudo bem, respeito. Agora, eu estou aguardando a convocação do Ministério Público, porque, juntamente com isso aí, nós vamos pedir também, falar, ó, promotor, já que a gente vai aproveitar o ensejo e vamos também convocar o prefeito, junto com os seus secretários, para que apresentem toda a folha de pagamento e por que essa diferença de salários, por que tem gente que está aí, consultando na folha e não está trabalhando, ou outros não trabalham como deveriam trabalhar. Porque, para mim, isso sim é injustiça social, isso sim é preconceito. Quando você tem poucas mulheres, poucos negros trabalhando. Não adianta só, meus amigos, viver de palavras. O mais importante é viver de ações. E o que a gente percebe é que a prefeitura de Capitainéz, liderada por uma pessoa, um homem branco, rico, que não mora lá, vive em Montes Claros. É muito fácil, né? Ele ficar mexendo as pecinhas no tabuleiro e usando. Você já ouviu falar do famoso boi de piranha? Ele usando a moça, de boa fé, uma pessoa boa, para poder tentar me descredibilizar. Isso é uma estratégia que eles usam. Por quê? Porque eu fiz a denúncia de algo verídico. Agora, quando você pega as palavras e interpreta elas no contexto, porque elas foram tiradas de contexto. Entende? Você tirar, por exemplo, quando você olha na própria Bíblia, a proibição de comer certos tipos de carne. Um exemplo é a carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, todos nós sabemos, se ela for mal preparada, mal cozida, mal assada, ela faz mal. Então, como a Bíblia tinha que ser um livro de história, de biologia, de ciências, de medicina, tinha que ser tudo na época, referência, então foi colocada essa proibição. Mas Jesus mesmo fala que tudo que contamina o homem vem de dentro, não de fora. Então, não é uma carne de porco que vai me tornar impuro. É a maldade que sai do meu coração. Então, quando a gente fala que, infelizmente, prevalece na nossa pessoa o sentimento de servir a casa grande, é isso. Porque uma pessoa que sai da sua função, como funcionária, para poder defender a administração, ela saiu totalmente daquilo que é a sua obrigação, que é servir a população, não os donos da casa grande, que, no caso, é o prefeito. E aí, eu dou voz também ao vereador, Tony, parabéns, um jovem, inclusive, narrou aí nos vídeos que você vai ver na sequência, que é o que mais mora distante da sede do município, e mesmo assim está lá presente, está lá cobrando e insistindo. E aí, naturalmente, Tony, sinta-se abraçado por mim e mesmo ainda não tendo a honra de ter conhecido você pessoalmente, eu já lhe admiro e respeito. Tenho certeza. Acompanhe aí, porque a hora é da verdade. Presidente Taz Dutra, colegas vereadores, povo aqui presente, povo que nos assiste, em especial, aqui, agradecer a presença dos funcionários da saúde, o secretário em presente. Presidente, começamos aí o período da chuva, cobramos muito sobre as estradas e pouco foi feito. O líder de governo aqui falou que foi feito mais de 80 quilômetros de estrada na zona rural. Não sei o que é o culpado, acredito que funcionários não são porque são mandados. Faltou mais empenho, mais cuidado na hora de recuperar as estradas. A estrada é intransitável, a estrada que liga o posto do P da Serrote de Gilândia, intransitável. A estrada que foi citada aqui pelo líder de governo também, que liga o Mucambo, intransitável. Então, a zona rural. Eu sou o vereador que mora mais longe da sede, roda a zona rural todinha, toda semana, todos os cantos, de canto a canto, de divisa a divisa, conheço todas as estradas. Desses 80 quilômetros que foi feito, só está restando 20. Por mais de três chuvas. Realmente, a estrada que foi feita, bem feita, foi a que liga Caçarema, a Rio Escórdia, xingando o vereador, contestando o vereador, com certeza devem contestar aí agora, por essa fala. Mas eu acredito que as leis têm que ser seguidas, os trabalhos de cada um têm que serem feitos, e tem que tratar cada um com a sua determinada importância. Você colocar uma recepcionista e pagar R$ 1.800, você paga aí uma enfermeira R$ 1.400, é sacanagem, né? Aí, não tem que fazer questão de continuar com esse tipo de atitude. A gente mostra o repúdio, porque não apoiei ele, não votei nele, mas muitos eleitores dele foram meus, e hoje se sentem desamparados, e feito descaso com essas pessoas que votaram nele, e ele dá valor em pessoas que realmente não vestem a camisa. Diferente do caso de vocês aqui presentes, que foram elogiados pelos meus amigos, Danilo. Descasso com quem trabalha, é um descaso com o efetivo, principalmente, é uma falta de valorização dos profissionais que realmente vestem a camisa de Capitão Enés, então a gente fica assim indignado, na Santana tem, aqui tem, e vai continuar tendo do jeito que eu estou vendo. São manias lá do tempo da idade da pedra. O prefeito, o prefeito igual Reinaldo Peixeira, um cara do presidente aqui, do executivo, a liberação do portal da transparência, a hora que nós soltamos aí, que talvez tinha mudado o link, a hora que o povão ficou sabendo, aí agora apareceu o fantasma. Porque tem ele, essa administração vai me desculpar, o prefeito Reinaldo Peixeira, o secretário de saúde que está aqui, está sendo marcada pelo número de fantasma recebendo parado da administração. É uma vergonha. E eu falo, bato aqui toda reunião.